Bom dia, então, a todos e a todas. Obrigado, professor Júlio, pela referência do convite. Então, o seminário tem como que na carreira você diz as perspectivas futuras. Para isso, então, temos dois debatedores. O debate vai ser em dois momentos, então, vamos iniciar com o professor Paulo Besso, professor da UFSC e ex-presidente do Artes. E depois, professora Mauri, que é da Universidade Federal de Campina Grande e diretor do Instituto Nacional. Então, para iniciar os trabalhos, convido, então, o professor Paulo Besso para fazer as partes da mesa. Professora Mauri também, já vem? Então, inicialmente, o professor Paulo Besso vai fazer a sua apresentação. E aí, depois, o professor Mauri complementa a parte mais detalhada. Bem, bom dia. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, aqui na atividade da CEDU. Bem, já estive aqui em outras ocasiões. Agradecer o convite e espero que a nossa contribuição estimule os trabalhos sobre a carreira aqui na Universidade Federal de Santa Maria. no momento particular que nós estamos dentro, que vai tentar caracterizar aqui. Nós temos uma divisão, o Mauri e eu. Eu vou fazer uma fala mais geral sobre o lugar da carreira na história do Andes. e o Mauri vai entrar mais especificamente nos problemas atuais, nos desafios que nós temos hoje. O tema que foi colocado é interessante, porque é a carreira docente e as perspectivas futuras. Nossas falas aqui não vão trazer notícias muito boas sobre essas perspectivas. A única notícia boa que a gente falou é colocar uma série de coisas ruins que estavam acontecendo. E a única notícia boa é que não desistimos da luta e temos um lugar importante a ocupar nesse período um lugar, um papel de resistência. E eu quero começar a apontar a resistência. A história da carreira no Andes, ela pode ser dividida em períodos. O primeiro período foi o período da conquista, dos anos 80, que conquistando, no caso das federais, a carreira única. Em 1987, depois de partir de longas lutas e greves, a situação das federais era distinta. Nós tínhamos dois tipos de instituições. Nós tínhamos as autarquias, que foram as universidades mais antigas. E todas as universidades que foram criadas durante a ditadura civil militar no Brasil, foram criadas como fundações. Por exemplo, aqui, eu não sei dizer todas aqui no Rio Grande do Sul, mas nós temos o caso da FURB, que está no próprio marco da Santa Universidade do Rio Grande. A URGS é a autarquia, é Santa Maria, acho que é a autarquia. Bom, e cada uma dessas universidades tinha carreiras diferentes, tinha formas de contratação diferentes. E foi uma luta intensa nos anos 80, que culminou, em 1987, com a conquista do PUCS, que foi um decreto, PUCS é um decreto, que é um plano único de classificação, enfim, de cargos e empregos, que instituiu duas carreiras, nas três carreiras, a carreira dos técnicos, a carreira do magistério do ensino superior, e a carreira do que se chamava magistério de primeiro e segundo grau. Bem, Então, onde surgiu a proposta do Andes? Como é que o Andes formulou uma proposta de carreira? Onde está a origem da proposta de carreira do Andes? A origem da proposta de carreira do Andes está no... na proposta da Andes e das Associações de Docentes com a Universidade Brasileira, que é o famoso Caderno 2, que já teve várias edições, mas o Caderno 2, o Andes tem, acho que, mais de 30 cadernos, não sei quantos cadernos, tem mais de 30. Então, 2, quer dizer, que foi o segundo caderno que o Andes publicou, lá no começo dos anos 80, que trazia a proposta do movimento docente para as universidades brasileiras. Uma proposta que tinha como característica, tem como característica, a defesa do padrão unitário de qualidade para o ensino superior no Brasil. O que é o padrão unitário de qualidade? Ele é baseado na ideia de que todos os seres que habitam nesse país têm direito à educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis, independente de que lugar do país que ele está, em que tipo de instituição. E o padrão unitário de qualidade é baseado nesse direito, nesse entendimento do direito ao acesso à educação, na defesa do conhecimento em termos gerais, mas do caráter público da produção e da apropriação do conhecimento. E se defendeu a ideia da carreira única. E a proposta não era ter a carreira única apenas para as federais, era ter a carreira única para todo o magistério, entendendo que essa é uma das formas de garantir o padrão unitário de qualidade. A construção da proposta de carreira foi importante, as definições, definições sobre como é a avaliação, que a avaliação individual é uma avaliação que faz tentar integrar, fazer parte da avaliação institucional, enfim, várias características que eu não vou citar todas, mas no longo termo a gente pode retomar, que foram importantes, não apenas para unificar a carreira nas federais, mas também para conquistas que nós tivemos em vários estados do país para a construção de carreiras dos professores das universidades estaduais. que é o caso da Bahia, é o caso do Ceará, é o caso do Paraná, que ao longo, sobretudo na década de 90, obtiveram conquistas. Mas no caso das federais, também das estaduais, nós entramos num segundo momento, que foi o momento da resistência. Nós mal conquistamos a carreira, que não foi uma conquista completa, porque tinha duas carreiras, uma do magistério superior da educação básica, que era primeiro e segundo grau, com diferenciações, tinha diferenciação na dedicação exclusiva, a dedicação exclusiva para o magistério superior que era um percentual maior do que para o primeiro e segundo grau, diferenciação nas titulações, e que a gente foi tendo conquistas com uma unificação dessas duas carreiras. Mas foi tendo retrocesso. uma das primeiras medidas que vêm e lutas que a gente teve, que ocorre os vários governos que tiveram, responderam as nossas reivindicações com a introdução de problemas na nossa carreira. Uma das primeiras propostas que surgiu de primeira criação foi uma gratificação chamada gripe. não sei se alguém conheceu a cirurgiação que não é uma doença. Era uma gratificação de estímulo à docência. Quando você desce tantas aulas você ganhava a gripe. E fomos tendo várias respostas sendo dadas para nós que foram tirando direitos que eles tinham e foram modificando a carreira. Talvez a mais significativa nessa desorganização da carreira tenha sido a criação da GED como resposta à greve de 1998. Os professores entram em greve pedindo reajuste de salário e têm como resposta uma gratificação produtivista que só era para o magistério superior não incluía o primeiro e o segundo grau. E que os professores aposentados só tinham acho que era 70 ou 60% e o resto era por pontos que a gente obtinha conforme a produtividade. Bom, tivemos outras retiradas de direitos nós tínhamos o adicional para o serviço que deixou de existir ainda no governo do Fernando Henrique e tivemos alterações dos percentuais de desenvolvimento na carreira e aconteceu a partir do governo Lula que se segue o governo da Dilma um processo intenso que a carreira teve em discussão porque o governo abriu um processo de redefinição de todas as carreiras e teve grupo de trabalho no Ministério do Planchamento para discutir carreira seminários tiveram uma série de discussões sobre carreira e criação de muitas carreiras nós entramos na discussão a justificativa para entrar na nossa carreira de discussão é que a nossa dada pelo governo é que a nossa carreira tinha era anterior à Constituição de 88 e a Constituição de 88 fixou três níveis do seu risco o nível de apoio que é para quem tem educação fundamental o nível médio que é quem tem formação de nível médio e o nível superior e esses seriam os três níveis não pode ter migração do nível para outros você fez concurso para nível médio que você teve ganhou a vaga de nível médio e você fez curso superior você não pode migrar para o cargo de ensino superior porque você tem o seu emprego é vinculado ao cargo se você você quiser se você quiser ir para o ensino com mente diferente da carreira foi considerado que não era constitucional que era era de uma carreira pré-constitucional de 88 e que o importante é que mudar essa carreira e abrir o processo de discussão da carreira e nós atuamos durante esse período junto com o Sinazef defendendo que tivesse uma negociação conjunta que tivesse uma carreira única com o magistério federal etc mas o governo entrou no processo de constituição dos IFES e ao definir como política a criação dos institutos federais ele decidiu que tinha que ter uma carreira para os IFES e não aceitou fazer a carreira única nem uma negociação conjunto ele só discutia magistério superior com antes e só discutia com antes e só discutia carreira para a EBTT com o Sinazef tanto é que quando foi criada a carreira do EBTT foi um acordo firmado somente com o Sinazef e nós nessa discussão de carreira nós tivemos perdas e nós vamos poder analisar essas perdas mas nós também conseguimos segurar algumas coisas ao longo desses anos desde que foi instituída a GED e que depois nós lutamos para que o primeiro e o segundo grau também tivesse iniciou uma bolsa era a bolsa que eu disse não era a gratificação era tão pequena que o pessoal que o pessoal chamava de pochete o valor da bolsa era tão pequeno conseguimos que criasse uma gratificação que agisse que tinha valores menores depois em relação a GED conseguimos unificar e a grande conquista foi acabar com conseguir transformar a GED numa gratificação que não mais era integral ao conquistar isso acabou o pagamento de produtividade porém o governo manteve o aposentado com 60% embora ela não fosse paga mais não precisava mais fazer relatório e etc e finalmente nas negociações da carreira das instituições o governo entendeu que não precisava ter a GED e isso é importante ressaltar porque todas as carreiras que foram criadas durante os governos Lula e Dilma todas as carreiras se constituem num vencimento básico e numa gratificação de produtividade que não era integral para a aposentadoria e nós conseguimos no processo demonstrar que nós tínhamos um sistema de avaliação na educação e sobretudo nas universidades que garantia que a gente trabalhava nos sistemas de avaliação que não precisava ter uma gratificação de produtividade então que os únicos segmentos do funcionalismo federal dos servidores que não recebem gratificação de produtividade são os da educação todos os outros recebem então isso pelo menos a gente conseguiu garantir no entanto ao não ter a gratificação de produtividade também se encheu de novas gratificações o ter uma gratificação foi transitória que depois ela terminou e o que você tem como parcela no compra-cheque que não se chama gratificação mas é uma parcela que não está incluída no vencimento básico é a retribuição de titulação que antes e aí nós tivemos uma perda porque antes ela fazia parte do vencimento nós tivemos um vencimento para graduado um vencimento para especialista para mestre para doutor que virou tudo retribuição de titulação e ao virar retribuição de titulação significa que ela é separada do crescimento e portanto não incide sobre essa parte da remuneração não incide qualquer adicional seja os adicionais de tempo de serviço para quem ainda tinha qualquer outro tipo de adicional como salubridade seja lá o que for como já havia acontecendo antes as parcelas que não são do vencimento básico do vencimento e que são como gratificação elas vão ganhando cada vez um pouco maior na composição da nossa remuneração antes dessa nova carreira que é instituída em 2012 nós tínhamos ainda sobre a vigência do CUCSE nós tínhamos um vencimento e uma das que tivemos ao longo dos anos 90 a GAI não sei se alguém se lembra da GAI foi o Collor como é que o Collor responde a nossa questão uma gratificação e a GAI também foi crescendo chegou a 150% do valor do vencimento e eram medidas que eles adotavam e nos enchiam de gratificação mesmo a gratificação exatamente porque era uma forma de ampliar a remuneração de ter algum reajuste sem ter uma remuneração alta na folha de pagamento porque não ia incidir sobre os adicionais dentro de serviço e assim por diante e hoje a maior parcela da remuneração do professor e quanto mais ele progride na carreira é a RT nós vamos chegar em 2019 uma RT que é é enorme nós tínhamos no público vinculações percentuais quando nós chegamos até 2012 hoje um doutorado valia 75% do vencimento básico o o mestrado 37,5% o 36,5% a especialização 25% o 18% agora eu estou esquecendo mas era um percentual você sabia quanto que você tinha a titulação e era uma diferença que tinha no vencimento se o vencimento do graduado era 100, principalmente o doutor era 175. Fácil, ninguém tinha dúvida de como fazer. E isso foi desfeito no processo de negociação das carreiras. E quando teve esse processo de negociação das carreiras, nós construímos uma proposta de carreira para o Magistério Federal, que a gente tentou simplificar ao máximo a carreira, mesmo simplificar em nomenclatura, simplificar, acabar com esse negócio de ter classes e níveis, ter apenas um instrumento de evolução, que seriam os níveis, porque as classes já tinham desfeito o seu significado. Quando significado professor assistente, não, professor auxiliar, assistente, adjunto, são figuras da carta, que tinha o catedrático, que tinha o seu assistente, que por fora são os auxiliares. Essa hierarquia, quase que clerical, dentro da universidade, ela já tinha sido quebrada há um certo tempo, não tinha sentido manter essas, apesar de que muita gente até hoje achar que tem que manter. Então o Magistro faz uma proposta que propõe 13 níveis, do 1 ao 13, e com um percentual fixo da progressão, da passagem de um nível para outro que estabeleceu, que estabeleceu a proposta no valor de 5%. No PUCS, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos 5% entre níveis e 10% entre classes. Isso tudo foi quebrado. hoje não tem nenhum percentual fixo. Bom, eu acho que ele tem que falar que nesse período de resistência, resistência porque nós tínhamos ataque, nós tivemos outras perdas importantes. E uma das mais significativas foi a reforma da Previdência, de 2003. porque se tínhamos paridade, hoje não temos mais paridade. A aposentadoria do servidor público, e aí estão incluídos os docentes, de todos aqueles que ingressaram a partir de 2013, é o teto do INSS, as regras do INSS. Só tem aposentador integral quem, até 2003, que ingressou antes de 2003. E de 2003 a 2013, tem a regra de transição, a regra da média, desculpe, transição da média. Bom, então se a gente resistiu e resistiu à desfiguração da nossa carreira, defendendo uma carreira clara, com definições clasicas, com uma linha só no compra-cheque, como era no PUCS, sem gratificações, sem produtividade na recuperação. Nós tivemos, então, um processo de luta, de resistência, até agora, e eu creio que quando a gente vai discutir as perspectivas futuras, eu acho que nós estamos entrando numa fase que também vai se caracterizar com resistência, mas de resistência mais profunda. Porque a própria carreira está ameaçada. Paulo Guedes já falou, tem muita carreira no serviço público, tem muito gasto no serviço público. Nós estamos entre as carreiras que está, na visão do Paulo Guedes, como as mais privilegiadas, e que vai ter que sofrer cortes. Quem não é militar, pode saber que está sujeito a tudo. reforma da Previdência, porque acho que não vai nos atingir. Se não nos atingir, mesmo que a gente não entre diretamente numa reforma da Previdência, nós vamos entrar em medidas, como já vivenciamos, de retirada, de quebra dos nossos direitos de aposentadoria, por definições diferenciais na recuperação. É só colocar uma... A exemplo da GED. É só colocar uma recuperação de produtividade que você já estabelece que o aposentado não tem direito. Ou outras formas que eles quiserem. Eu vou entrar para a conclusão... Entrar direto na conclusão, dizendo o seguinte, apontando algumas questões do momento atual e do que a carreira está em questão. Todas as épocas históricas criam seus mitos. E alguns dos mitos da sociedade contemporânea é de que um mito se chama inovação, a valorização da inovação, e outro, vocês já devem ter ouvido falar, é de sociedade do conhecimento. Dizem-se que a gente vive, ou tem que viver numa sociedade de informação, e que a gente estaria passando por uma sociedade do conhecimento. Mas a gente fica meio assustado com a gente ver tanta ignorância rolando pelo mundo, rolando em nosso país. Ao ponto que a ignorância é valorizada, foi valorizada no processo eleitoral, está sendo valorizada agora no processo de construção dos ministérios. O conhecimento, é como se o conhecimento não servisse para nada. O conhecimento está sob ataque. Nós, nas nossas lutas, sempre dissermos que o magistério não era valorizado no Brasil. sempre, já damos uma luta, pela valorização, tudo o que não está relacionado ao que se tenta dizer que tem que ser o conhecimento, é chamado de ideologia. viver num momento em que o aquecimento global é ideologia, é um ataque ao conhecimento, é um desprezo ao conhecimento. E o que é interessante do conhecimento? É a gente entender que nós temos uma luta em defesa do conhecimento, que é a mesma luta que a gente trava historicamente, do caráter público da sua produção e do caráter público da sua apropriação, é porque nessa chamada sociedade do conhecimento, nós temos que entender que o conhecimento sempre foi força produtiva. As forças produtivas sempre tiveram relacionadas ao conhecimento. E nós vivemos um momento que aprofunda o monopóreo do conhecimento de forma primária por ter os grandes oicomores. Eu não vou discutir o aquecimento global, mas o aquecimento global daria para trabalhar uma longa discussão para ver como o conhecimento é apropriado e está sob o controle de grandes corporações e que impede o desenvolvimento do conhecimento. Há um livro muito interessante que se chama Cultura do Novo Capitalismo, do Richard Sennett, da editora Record, e que ele desconstrói esses mitos do conhecimento e sobretudo o mito da inovação. Ele faz a pesquisa das indústrias de ponta dos Estados Unidos e comprova que não existe inovação. O que existe é maquiagem dos produtos. Há uma passagem do livro que é muito interessante que ele fala do recall. Os Estados Unidos é o país do recall. O que é o recall? É um monte de produtos colocados no mercado com defeitos. E o que é o produto com defeitos? São produtos onde o conhecimento que foi exigido para produzir é um conhecimento superficial não aprofundado, não verificado. então essa chamada sociedade do conhecimento ela jamais produziu tanta ignorância como o que nós estamos defendendo hoje. E é um dos elementos, é um dos sintomas da barbárie. A gente pensa em barbárie, em violência, em agressão ao meio ambiente, a procuração monopólica, monoponizada do conhecimento, é o que trata o desenvolvimento das forças produtivas, é um elemento de expressão da barbárie. Se lá na Idade Média o conhecimento estava trancado pela Igreja Católica, pelo clero, nós temos hoje o conhecimento controlado pelas grandes corporações multinacionais. Podemos discutir a questão das sementes, quem tem o conhecimento das sementes, quem é? apesar da humanidade ter por milhares de anos produzido sementes, desenvolvido conhecimentos sobre as sementes, a semente hoje é um monopólio de uma multinacional, ou de algumas multinacionais. então, a universidade que nós defendemos e que ainda temos aspectos dessa universidade do seu caráter público, da produção, do conhecimento público, etc., ela está em questão. E o que é que nesse momento é exigido da universidade? O que é que é exigido de uma universidade quando se bate continência ao pranto? É exigido que nós não temos, não precisamos produzir conhecimento. É exigido que o nosso papel vai continuar sendo de processar informações do que é produzido externamente. E para isso não precisa ter grandes estruturas de pesquisa, de ensino, não precisa ter universidade pública ou precisa ter uma universidade pública, você precisa ter uma universidade que atenda exclusivamente às demandas de processamento de informação. que não é só universidade, é o ensino como um todo. Visto a reforma do ensino médio, qual é o conhecimento que é existido numa sociedade que o monopólio do conhecimento está com as grandes corporações? É preparar as pessoas para saber se vão aprender a apertar o botão A ou o botão B da máquina. apesar de existir um discurso que as empresas são pessoas com criatividade pensando. Então, eu termino dizendo que eu faço essas observações no tempo que eu tinha aqui para dizer que nós entramos num momento de grande resistência na defesa das nossas conquistas de luta contra a retirada do direito com exigências maiores de luta e de enfrentamento do que nós tivemos anteriormente. E temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo. O que nós estamos fazendo aqui é bem interessante porque qual é a nossa tradição? nós somos um sindicato. Então, tem uma tradição de refletir, de discutir, de elaborar, de debater, de formular, pensar quais são as coisas que a gente tem que enfrentar e aí a gente passa por episódios de luta e acompanha episódios de luta como, por exemplo, os poletes amarelos na França semana passada. Ou até essa semana uma grande explosão. O que é a luta dos poletes amarelos? É a luta daqueles que hoje estão sendo chamados de precariado. O que é o precariado? É o trabalhador sem nenhum direito. quando você e o transporte explode, e o transporte é um dos setores que tem mais trabalhador precarizado. Embora a gente às vezes não saiba disso. Quando você vê, vem chegar, é aqui, não sei que caminhão é aqui, você vê, um caminhão da Coca-Cola chegando aqui para entregar a Coca-Cola, aquele caminhão não é da Coca-Cola, está escrito Coca-Cola. Mas ele não é da Coca-Cola. Coca-Cola não possui nenhum caminhão. todo o sistema de distribuição é terceirizado por empresas que terceirizam para caminhoneiros. Caminhoneiros que têm que pagar imposto ao autocombustível, têm que pagar o caminhão. São elementos que estão presentes no Uber e parece que é distante de nós a precarização. E o que é interessante do episódio dessa luta agora é que é o grau de espontaneidade dessa luta. A empresa está discutindo, os comentaíso estão discutindo, mas como que tem um negócio o governo, o patrão não tem com quem negociar? Porque os trabalhadores não querem saber dos sindicatos. que não não eles representam e explodem essas manifestações, como bem ocorreu em 2011 no Egito, no norte da África, o movimento Ocupy Wall Street, vários movimentos, o 2013 no Brasil que explodem. O 2013 no Brasil foi o movimento dos precarizados. Não foi o movimento do... vamos dizer que a juventude que saiu, é verdade, ainda tem origem no movimento, foi o movimento passe livre. Mas o mundo do trabalhador precarizado não... o trabalhador precarizado não tem sequer a possibilidade de fazer isso que nós estamos fazendo, de estar reunido, de estar sindicalizado, de estar organizando a sua resistência. E a nossa resistência é uma resistência que tem que... é uma resistência contra a precarização. E a carreira ocupa a defesa da carreira é uma defesa contra, e sempre foi assim, todas as formas de precarização. e a universidade pública, a educação, está sobre a mira dos processos de precarização. Como eu falei, o Paulo Pérez já disse que são privilegiados e vão ser atacados. Bom, então, eu acho que esse é o contexto que a gente vive e agora eu vou passar para o Maui que vai colocar as questões com uma forma mais concreta sobre o que a gente tem passado. a gente tem um obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.